Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? 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 neither! O que é isso? O que é isso? Eu me sinto muito feliz, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz de ter essa oportunidade. Então, como é que foi, porque 2020 foi a primeira vez, lembrem-me-t-cose, eu tenho a identidade de 17 anos, então como foi que você foi capaz de trabalhar para a escola? Bem, isso foi difícil, com a lockdown e tudo isso. Então, na última semana, tivemos menos shows, menos eventos. Então, para mim, isso realmente me assustou, porque nós sempre ficamos divertidos quando vamos sair e tudo isso. Então, é muito bom, nós ainda estamos trabalhando. Não, essa lockdown, eu diria, eu diria que todos os artistes tem tempo para trabalhar para eles. Então, bem, isso foi tudo bem. Então, isso é a primeira vez que você está aqui? Não, minha segunda vez, eu estava aqui na última semana. Então, ok, então, vocês estão entendendo sobre o que você está aqui na verdade? Então, o que você acha que é essa organização? O kúrvete é realmente incrível. O kúrvete é realmente incrível. O kúrvete é muito bom. O que eles estão em torno de maneira, eles estão em ordem e tudo. Então, eles realmente tentam o seu melhor. Na última semana foi incrível. E este ano é muito melhor do que na última semana. Então, eles estão realmente indo bem. Ok, então eu vou dar sua palavra. Ok. O que você quer dizer para todos os artistas? O que você quer dizer para eles? O que você quer dizer para eles? Ok, o único que eu posso dizer para eles é que eles deveriam continuar trabalhando. E por não razão, eles deveriam dar. Então, só continuar trabalhando e continuar a Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Então, o que você espera que você vai receber essa palavra? Eu não estava esperando, mas... Eu não estava esperando, mas... Eu estava esperando que... Ah! Então, o que você quer dizer? Eu espero que você esteja bem mais forte. Ah, ah. Não é isso. O que você quer dizer para outros artistas? O que eu vou dizer é... Só continuar trabalhando. E continuar trabalhando. Porque não é fácil. Não é só um dia. Porque... Se você quer dizer um dia... Só continuar trabalhando. Só continuar trabalhando. Só continuar trabalhando. Sim. Eu sinto que você merece esse trabalho. Sim. E eu gostaria de seus outfits que você fez. Obrigado. Obrigado. Nero, o estilista. Nero, o estilista. Obrigado. 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 Ale, o este, o chão. Me falou para at�umar. Eu nas. Observando. Eu ven. Por favor, eu no cuis Bush. Agora aí, mano atrás. Que você車 fala. Eu não consigo tentar. Eu sei Se você. Ele vai dizer quehouses. Dom. O tre o melhorsehen. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.